Obrigada Eu quero 100% menina 100% menina Mas vocês querem um rapaz Quero uma menina Onde está seu marido? Está em casa Pergunte a ele, quer o que? Ele também quer menina Ele quer rapaz Podemos fazer orar agora E ser rapaz Podemos orar e nascer rapaz Não, queremos menina O papá conhece ele O papá conhece, é sua filha Minha nora O seu filho costuma vir à igreja? Não, ainda não veio Nunca veio Só veio uma vez, quatro sábados no Tandavanto Há muito tempo Como é possível eu olhar para ele e dizer Estou a ver um menina e não um rapaz Dizer um menina E essa ecografia ela não pagou nada Foi grátis Como é possível alguém aparecer lá para si E dizer menina e não menina E a irmã confirmou menina Deus vai dar a si muita paz Porque Esse lar É um lar de lágrimas O lar em que você está É um lar de lágrimas Há muita coisa que esses papás aqui não sabem Que você está a passar Já imaginou Ter que ouvir palavras como Quando eu sair Não me controlo E se eu não quiser voltar hoje Também não tenho dever consigo Eu sou homem Eu é que mando Tenho a palavra final Aí você fica Mas final eu não sou o único na sua vida Não cabe assim Não cabe assim Não chora Deus está a tocar no coração do teu marido agora Agora que Agora que Por três vezes Por três vezes A irmã a pensar Em carregar as tuas coisas e sair daquela casa Sim Como? Estou a mentir? Se eu estiver Por respeito Por respeito Apóstolo Aí falou Aí falou Não tem medo Por três vezes É querer carregar as tuas coisas e sair daquela casa É um lar De lágrimas Muitas coisas que esses papás aqui não sabem E a irmã nunca lhes contou Lembra aquilo que aconteceu Na quarta-feira da semana passada Quase que punha você Em lágrimas Não se preocupe Olha pra mim No dia em que essa criança nascer Vai nascer um novo coração no seu marido E vocês Terão Uma paz que nunca tiveram Mesmo agora sem voltar pra casa Quando ela olhar pra ti Não te verá do jeito como te via antes Ela olhar pra ti E verá beleza e luz Tá bem Não chora E a menina vai nascer Saudável Nasce saudável E essa menina aqui Tem a cara E a cabeça Do pai Escute Essa será a prova Quando ela nascer Vão dizer a ti Que os olhos E o nariz São teus Mas o resto É o pai E vai trazer muita alegria pra vocês Terão um parque normal e saudável E deixe já O teu lar está restaurado Eu abençoo-te Está livre Deus te abençoe a ti também Está bem Não terá mais ataques do coração Ataques Sofre do coração Obrigado Eu te abençoe a ti Eu te abençoe a ti Eu te abençoe a ti Meu Deus te abençoe a ti Eu te abençoe a ti Eu te abençoe a ti